É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite da organização, do Cine de Energia, figura do Thiago Viana. Antes de começar aqui a falar um pouco sobre energia, que é o que todo mundo aqui está falando, eu queria falar um pouco de quem eu sou, quem é a pessoa que está aqui na frente de vocês comentando. Eu sou diretor comercial e de experiência do cliente, sócio da 2W também. Pai do Léo e da Liz, está aqui minha família, minha paixão. Ex-jogador, também apaixonado por basquete, não sei se tem muitos aficionados aqui. E acima de tudo eu acredito no poder das parcerias. Isso é uma filosofia da empresa e é uma filosofia minha em particular, que ninguém faz nada sozinho, não existe um herói de capa, o que existe são pessoas se conectando e fazendo as coisas avançarem. E acho que é um pouco da filosofia 2W e aqui está um pouco do nosso mote, que a gente chega onde ninguém chega e nós falamos de sustentabilidade como ninguém fala. Aqui falando um pouco só do histórico da empresa, não sei se todo mundo conhece a 2W. A 2W é uma comercializadora, comercializadora especializada no mercado varejista de energia. É a comercializadora que mais cresceu no ano passado, 2023. É a terceira maior comercializadora varejista do Brasil. Temos algumas credenciais, acho que fomos escolhidos ali pela consultoria FIT, a quinta melhor empresa do mundo em termos de sustentabilidade. Temos mais de 16 anos de mercado, inicialmente como uma trade de energia, hoje muito mais na área de geração e comercialização. Investimos em geração própria, está aqui uma figura de um dos nossos parques, aqui no Rio Grande do Norte, geração eólica. Temos aqui mais de 1.500 clientes espalhados por todo o Brasil, clientes em 24 estados do Brasil. Não temos em todos ainda, porque alguns não estão conectados, outros ainda estão com uma tarifa muito baixa, mas crescendo rapidamente para todos os estados do Brasil. Somos uma empresa SA de capital aberto, não somos listados em Bolsa, mas temos aí, como uma empresa de capital aberto, seguimos todos os padrões de governança das empresas listadas em Bolsa. Temos balanços auditados trimestralmente, temos um conselho de administração independente, inclusive um dos membros do nosso conselho é um economista bem famoso, que é Ricardo Amorim, que é sócio também da 2W e membro do conselho. E aqui um pouco também das nossas soluções. E aqui acho que todo mundo ao longo do dia falou um pouco de soluções, né? E eu queria dar um recado para vocês que tudo é energia. A gente está falando aqui de energia e me veio a cabeça uma ocasião, no mês passado, eu recebi na 2W, um possível cliente e interessado também em fazer uma parceria e era um dos grandes players da zona franca de Manaus e ele fazia coleta de resíduos industriais. Esse cliente tinha uma grande demanda por energia, já tinha uma das plantas do Mercado Livre, uma planta que fazia moldes, mas ele tem uma outra planta que faz a reciclagem de resíduos coletados por ele. E eu comecei a falar com ele sobre o modelo de negócio que ele tem, ele queria comprar energia nossa, migrar para o Mercado Livre. E aí, olha só que interessante, né? Como tudo é energia, né? Ele faz a coleta de resíduos das indústrias da zona franca, ou seja, ele está coletando lixo, tá? Ele também tem a coleta de areia para plantas que fazem a fabricação de vidro. E o que ele faz? Com esse lixo ele produz carvão vegetal, com esse carvão vegetal ele produz energia. Além disso, ele coleta resíduos orgânicos das grandes redes varejistas de Manaus. Com esse resíduo orgânico, ele tem uma criação de porcos, que ele faz, a criação gera energia incentivada, né? Energia fruto de dejeto orgânico da criação de porcos, que ele vende essa energia também, que está querendo vender essa energia. E tem um custo de produção muito mais baixo. E ele vende a própria carne da criação dele para os clientes dele, que ele faz a coleta de resíduo orgânico. A areia que ele coleta das fabricações de vidro, ele produz sílica para gato. Então, aquela areia que os gatos, que você coloca em casa para os gatos fazerem necessidade, ele vende essa areia. E a energia que ele produz através do carvão vegetal, ele estava querendo vender essa energia em geração distribuída para os clientes, vejam só, das próprias empresas, as grandes empresas, Samsung, Honda, que ele faz a coleta de resíduos. E aí, como é que ele ia receber, né? Na verdade, ele ia dar um desconto na coleta de resíduo e essa energia, ele conseguiria vender o equivalente a mais de mil reais o megawatt hora. Então, veja só como é que são as coisas, né? Através do lixo, que é um problema do cliente, ele produz energia para outros, que ele dá o desconto através de geração distribuída. Ele compra energia do mercado livre, porque é mais barato por o caso dele, e ele vai vender a energia para esses clientes de baixa tensão. E ele produz carne para os próprios clientes da varejista, né? Então, assim, pessoal, tudo energia. O que a gente está falando aqui de sistemas híbridos, estão falando, obviamente, da placa, eu falando de mercado livre, o que a gente precisa entender é que tudo isso é uma cadeia e que busca eficiência, né? E o mercado livre, no final das contas, é isso. É a melhor alocação dos recursos de produção. É a energia mais barata para aquele cliente que pode, e de acordo, alguém falou aqui de geração horária, né? O mercado livre é a bolsa de valores disso, que vai regular a demanda e oferta. E vocês são o canal, a ferramenta para que a gente consiga falar com esses clientes, né? Voltando aqui para a 2W e tal, o que a gente oferece aqui para os nossos clientes? A 2W é uma empresa que vende elétrons, né? Assim como muitas empresas, ela vende energia, mas alguém falou aqui, se eu só vender elétron, assim como vocês, se vocês só venderem placa, eu acho que vai todo mundo quebrar as empresas, né? A gente precisa vender algo que, além do que é aquilo mais tangível, né? A gente precisa vender algum benefício que crie valor para esses clientes. No caso da 2W, a gente vende energia renovável certificada, né? Então, a IREC é um sistema de certificação internacional que comprova a fonte renovável da energia comprada. Vendemos telemetria, então o cliente que não tem visão do consumo, ele passa a ter visão em tempo real do consumo de energia. Vendemos projetos de eficiência energética, então nós investimos nos clientes para que eles façam a modernização, inclusive muitas vezes com instalação de placas. Vendemos carregador elétrico para esses clientes. além disso, né? Nós temos outras soluções de avaliação de créditos tributários, que é um passivo grande em algumas regiões, né? Em algumas distribuidoras. Marketing sustentável. Pô, mas o que tem a ver a 2W vender marketing sustentável? Eu vou falar um pouco mais para frente, né? Mas o mercado livre é um passaporte para que a empresa se posicione de uma forma diferente. Assim como vocês, quando estão vendendo energia renovável, esses clientes têm a possibilidade não só de reduzir o custo de energia, mas de posicionar de uma forma diferente, como um gerador de energia renovável com uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Isso tem um valor. Agora, se você entrega esse valor e o cliente não percebe ou ele não sabe como comunicar esse valor, esse valor é perdido no meio, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem 20% das vendas da 2W e tenham em mente que a empresa que mais cresceu, a terceira maior do país, 20% das vendas para nossos clientes, a gente entrega uma consultoria de marca. E essa consultoria de marca vai falar para esse cliente que não é um grande cliente, que tem uma empresa, tem uma área de marketing, tem uma área que está olhando só para isso. Essa consultoria vai falar para esse cliente, olha, como é que eu vou usar o selo IREC? Como é que eu vou posicionar isso para o meu cliente? Será que a minha, desde o meu tom de voz que eu estou me comunicando, da minha paleta de cores, isso tudo está comunicando que eu tenho um posicionamento diferenciado? Falando de carregador elétrico, eu passei ali carregador elétrico, a gente vende para a grande maioria dos hotéis que compram com a gente, compram carregador elétrico junto. A empresa que consome energia renovável, no caso de hotéis, ela tem um posicionamento diferenciado no booking. Se essa empresa reduzir a energia, vai ser talvez, o cara vai reduzir 20, 30% do custo de energia, se o custo de energia dele é 10% do custo total, nós estamos falando que ele está tendo uma economia ali de 2, 3% no custo dele total. Se aumentar o faturamento dele no booking 10%, o que isso não vale para ele? Então, será que eu tenho que vender o elétron mais barato? Ou eu tenho que vender uma oportunidade de gerar mais valor para o cliente dele através de uma redução de custo? Olha só que mundo que a gente está aqui no Brasil. Inventário de emissões. Vou contar um pouco sobre isso. Toda empresa tem um contador. Daqui a pouco as empresas vão ter que ter um contador de carbono, por uma exigência legal do que já acontece na Europa. É um problema que as empresas precisam resolver. A 2W vende inventário de carbono para essas empresas. Então, a gente já tem 7% das nossas vendas para alguns setores com inventário de carbono. E aqui um pouquinho, só mostrar um pouquinho dos parques. Nós temos dois parques. Esse parque que eu vou mostrar é o parque no Rio Grande do Norte. Acho que não sei se todos já tiveram a oportunidade de passar perto, de conhecer um pouco de um aerogerador. Cada pá dessa tem 76 metros de comprimento. Cada torre dessa instalada e operacional custa 30 milhões de reais. Nesse parque aqui, a gente investiu 800 milhões de reais, que é o Parque Anemos. Mas esse aqui é o Parque Anemos. Ele tem uma capacidade de 138 megawatts. Está 100% operacional. Fica no Rio Grande do Norte. O interessante desses parques é que a gente é obrigado, por lei, a fazer o investimento na comunidade. A 2W fez muito além desse investimento. Então, nós temos ali cinco projetos sociais que impactam positivamente essa comunidade que fica no sertão do Soiridó, no Rio Grande do Norte. E esse aqui é o nosso parque de Capuí. É o Parque Cairós. Esse parque, em plena capacidade operacional, tem 240 megas de potência instalada. Ele está sendo energizado na semana que vem. Então, nessa primeira fase, são 25 aerogeradores que vão gerar o equivalente a 60 megas médios por mês de energia nesses parques. Bom, então, aqui eu falei um pouco da 2W. Aqui acho que é um conceito que todo mundo tem em mente. Não custa lembrar o que é o mercado cativo, o que é o mercado livre. A gente tem no mercado livre o consumidor dialogando direto com os agentes de produção de energia, com os geradores. Então, você consegue comprar energia não da distribuidora, que é o mercado cativo. Cativo te passa uma impressão de quem está preso, de um cativeiro. É, no fundo, o cliente do mercado cativo. Ele não tem opção. Ele compra da distribuidora. E o mercado livre é a liberação dessas amarras. É a liberdade de escolha. E ele pode comprar diretamente do gerador, como é o caso da 2W, ou ele pode comprar através de outros parceiros. Pode comprar através de uma parceria com vocês. Ele pode comprar com outras comercializadoras, com consultorias. Então, o mercado livre é a livre escolha do cliente. Aqui é um pouco do que você já conhece de geração distribuída. E falando um pouquinho de números do mercado livre. Então, para vocês terem ideia, o Brasil tem 90 milhões de unidades consumidoras. Você tem 38 mil unidades consumidoras no mercado livre. Nós estamos falando de 0,03% de unidades consumidoras no Brasil que estão no mercado livre. Esses 38 mil consumidores representam 40% da energia consumida no Brasil. Aqui nós temos grandes, grandes consumidores. Esses consumidores pagam mais barato que todo mundo. Esses grandes consumidores. E o mercado livre era restrito até pouco tempo para esses consumidores. Então, você tinha uma... vai um Robin Hood às avessas, onde você tem o mais rico, que é os grandes consumidores pagando mais barato, e os mais pobres, os consumidores pequenos pagando mais caro. Isso existe há 30 anos. Como é que o mercado, o setor elétrico conseguiu se libertar dessas amarras? Já que não vai via regulação, se o mercado livre não vale para todo mundo, como é que eu, cliente, consigo pagar mais barato? Estão vocês aqui para dizer. Eu vou instalar uma placa, eu vou gerar minha própria energia e eu vou me libertar dessa distribuidora. Não vou mais pagar a energia. Então, você faz o investimento numa placa, que cada vez mais é economicamente mais viável, mas eu quero me ver livre da distribuidora. Há pouco tempo, o mercado abriu, e ainda tem 60 mil unidades consumidoras, aqui está menor, mas é maior, com uma demanda contratada acima de 500 kW que podem migrar para o mercado livre. Aqui eu tenho mais 10% do mercado total de energia do Brasil. E desde esse ano, de 2024, todos os consumidores de alta tensão podem migrar para o mercado livre. Então, eu tenho mais 106 mil unidades consumidoras aptas para migração. Aqui eu estou falando de mais de 60% da energia consumida no Brasil. Então, quando eu falo que tudo é energia, nós estamos falando aqui, na maior parte do tempo, de geração distribuída. A geração distribuída vai tocar, acho que num bom cenário, tem países do mundo que são muito avançados, onde tem 30% das unidades consumidoras com geração distribuída. Se a gente chegar lá, ainda tem 70% das unidades consumidoras que não vão ter geração distribuída. Eu não vou falar com esses clientes ou eu posso usar o mercado livre para falar com esses clientes. Isso eu estou falando só de grupo A. A expectativa é que a gente tenha liberação para toda a baixa tensão comercial e industrial. São mais 6,8 milhões de unidades consumidoras. originalmente, na portaria 50, que foi publicada em setembro de 2022, tinha uma previsão de abertura dessa classe de clientes a partir de 2026. E a partir de 2028, toda a baixa tensão residencial e rural, mais 80 milhões de unidades consumidoras, totalizando ali os 87 milhões de consumidores no Brasil. Então, de novo, o mercado livre é a melhor alocação dos recursos de produção. Aquela usina que eu produzo energia no Rio Grande do Norte e no Ceará, eu consigo produzir energia a um custo de R$130,00 um megawatt-hora. Uma usina pequena vai custar R$400,00 um megawatt-hora de energia produzida. Tem espaço para todo mundo. Eu posso ter um investimento, isso, obviamente, eu estou olhando para o horizonte de investimento. Tem espaço para o cliente que quer zerar a sua conta e tem espaço para o cliente que quer colocar esse dinheiro e comprar um equipamento. Esse cliente vai para o mercado livre. Isso vai tocar todos os clientes do nosso Brasil, cedo ou tarde. Tem países como Portugal, alguns estados dos Estados Unidos, que já estão nesse modelo. E eu acho que esse é o modelo mercado livre que vai conectar melhor todas as soluções que vocês ouviram hoje. Então, eu tenho um sistema híbrido. Eu vou ligar esse sistema durante um certo período. Isso já acontece na Inglaterra, por exemplo. Você recebe um push no teu telefone. Olha, você não quer desligar os teus equipamentos agora? Se você desligar, eu te pago. Eu te dou um desconto de tanto a mais. Porque o preço já é horário. É a alocação dos melhores recursos de produção de energia. É o mercado livre. Poxa, mas Fernando, eu preciso entender profundamente disso. O mercado livre é, como eu disse, uma bolsa de valores. O preço de energia, um ano atrás, estava R$120,00 o megawatt-hora da energia incentivada. Hoje está R$190,00. Poxa, eu não quero entender isso tudo. O que a gente precisa entender é do cliente e precisa entender das opções. A 2W está aqui e a gente tem uma filosofia de trabalho que é o Tete-a-Tete. A gente é a empresa que tem a maior número de força de venda na rua falando com esses clientes. Então, mensalmente, a gente faz mais de 500 reuniões presenciais com clientes. Porque eu estou ali e eu uso muitas vezes o nosso canal de distribuição que são integradores como vocês para apoiar a gente a ter um capital social junto com esse cliente. Então, vocês vão ser influenciadores dessa decisão. vocês entendem o cliente. Olha, esse cliente é um cliente melhor para a placa. Esse cliente é um cliente melhor para o mercado livre. Essas coisas não são excludentes. Acho que vocês já tiveram hoje palestra de autoprodução. Autoprodução não precisa ser só construir uma usina. Os clientes que já têm uma usina que vocês instalaram, já têm placa solar, podem migrar para o mercado livre. E a 2W migra esses clientes no mercado livre. Se ele tem lá um consumo de 20 megawatt-hora e tem uma geração de 10, ele ainda assim vai precisar comprar 10. compre essas 10 no mercado livre. A 2W faz isso. Mas a gente não consegue fazer isso para as 200 mil unidades consumidoras que têm um potencial de venda no mercado livre. E para isso, a gente acredita no poder das parcerias. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje para ajudar a gente a chegar nesses 90 milhões de consumidores. E qual que é o benefício para esses caras? Desde 2003, um estudo aqui da Bracel estima que 147 bilhões de reais foram gastos em energia que não deveriam ser gastos se esses clientes estivessem no mercado livre. 147 bilhões de reais. E 6,6 milhões de toneladas de gás carbônico teriam sido salvas se esses clientes também estivessem no mercado livre comprando de fontes renováveis. E quando eu falo dessa matriz de decisão do cliente, a gente geralmente está falando de custo. Mas a gente precisa olhar para a sustentabilidade. E vamos lá, na sustentabilidade a gente já está numa discussão muito mais madura aqui. Não é sustentabilidade sem olhar dinheiro no bolso. Tudo que eu estou falando aqui do ponto de vista de investimento, de regulamentação, do ponto de vista da decisão de consumo ou financiamento, é dinheiro no bolso. Não é um discurso bonito. Isso aqui é a perenidade das empresas e é a economia das empresas. Então, olhando pelo lado do consumidor, os consumidores estão mais preparados e pagam mais por isso. Então, por isso que a gente tem 20% das empresas que já compram a consultoria de marca. Fernando, isso é baboseira. Eu tenho um cliente aqui e ele quer saber de desconto. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. A gente faz uma reunião com o cliente e ele fala, Fernando, isso aqui é baboseira. O que importa para mim é o desconto. Daqui a pouco ele sai da sala, o filho dele, que é o sócio que está assumindo a empresa, fala, Fernando, peraí, meu pai é assim mesmo, me fala um pouco mais desse selo que eu tenho clientes que estão pedindo isso. Eu tenho um fornecedor meu que eu forneço para Gerdau, que eu forneço para Nestlé, que se eu não tiver esse selo ele não vai mais comprar de mim. Então, me fala disso aí que para mim é importante para a continuidade do negócio. Isso aqui é importante. Financiamento. Então, o Brasil já tem três tipos de títulos sustentáveis para financiar ações ambientais e sociais. Então, você tem maior capacidade de financiamento se você tiver preocupação com isso. Regulamentação. Então, a Câmara já aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Então, o que eu estava comentando, isso já acontece na Europa. Alguns setores vão ter um teto de emissões. Então, tal setor pode emitir no máximo 25 mil toneladas e se você no teu processo emite mais do que isso, você vai ter que comprar. Se você emite menos do que isso, você vai poder vender. Vocês estão preparados para falar de mercado de carbono com os seus clientes? É uma tendência. A 2W é parceira nesse processo como um todo. E o primeiro passo para você entender qual que é a necessidade de compra ou venda de carbono é você ter um inventário, que é o que a 2W oferece. E, por último, aqui investimento. Descarbonização vai demandar 20 trilhões de investimentos na América Latina até 2050. Então, aqui eu não preciso falar para vocês, todo mundo tem acesso a financiamentos, a bancabilidade das empresas é um ponto importante e mais do que nunca esses investimentos vão acontecer. É importante que tenha o timing dos investimentos. Eu acho um privilégio, a gente conversa com bastante empresa, muito integrador e os maiores integradores do Brasil. e eu acho que um grande mérito que essas pessoas tiveram foi o timing. Então, entraram no momento certo no mercado. Então, pessoas jovens, 28 anos, 30 anos, que já têm uma segurança financeira para a segunda geração, porque entraram no momento certo. Nós vemos gráficos aqui de sistema híbrido, por exemplo, de armazenamento. Aqui é informação privilegiada para a gente que está aqui. Vamos entrar nisso aqui que o timing é esse. Eu mostrando que o mercado livre vai sair de 200 mil para 90 milhões. O timing é agora. Depois nós vamos olhar para trás e falar, se eu tivesse entrado lá, teria sido bom. Não esperem chegar ao futuro para você olhar para o passado de uma forma arrependida. Então, de novo, pessoal, isso acho que é uma tendência, o que a gente está falando aqui de tendência. E o mercado livre, ele é um complemento. Ele convive com a parte de geração distribuída. Ele convive com todas as soluções que a gente está falando aqui. O mercado livre, ele se integra. E vocês, como integradores, o primeiro passo, o mais simples, é falar com os clientes de vocês que já têm placa, que não têm, cliente de alta tensão, não têm geração 100% do consumo. Isso aqui é uma solução fácil. E, de novo, ninguém faz nada sozinho. A 2W está aqui para pedir o apoio de vocês e para oferecer o apoio através da nossa equipe aqui também nessa jornada aqui de conhecimento do mercado livre. Pessoal, eu estourei um pouquinho o tempo. Era isso que eu queria falar para vocês. É um convite de novo aqui. Procurem a 2W nos meios de comunicação. Eu vou estar aqui. Eu estou aqui com o Felipe Amorim, a Tarsila e a Juliane, que são do time aqui do Centro-Oeste, para apoiar vocês. Qualquer dúvida que a gente tenha. Prazer, pessoal. Sucesso para vocês. Tchau. 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 Tchau.